Olá pessoal e pessoal tem uma coisa pra vocês e bom eu te disse pra vocês para ficar quietinhos antes que a barulha inteira toda vai estragar tudo mas não se inscreva no meu canal caso vocês serem inscritos caso vocês eram os novos ativar as fotos no vídeo aqui junto com todas as listas inteiras com aprendiz e mestre e com cinderela nunca mais e com a nova cinderela primeira e segunda temporada e o que vocês acham digam pra mim aí nos comentários e espero que vocês gostaram desse vídeo pode assistir todos esses vídeos e inscreva aqui no meu canal na minha cara inteira um grande beijo tchau